Covante, altura dos últimos 100, quando eu passar vai permanecer invicto no cristal, é a quarta consecutiva, 2 e 3 corpos de vantagem, briga pelo segundo posto, cruza o disco final, aparentemente é Covante. Depois comandante sulista, reta vista de frente, a centro de pista, o quando eu passar começa a evoluir e vai assumir francamente a primeira colocação na altura dos 200 metros finais. Dom Axe começa a dar a sua missão por cumprida e é superado pelo Ecovante, o mascarado, que ainda consegue manter a segunda posição, mesmo muito atacado por fora pelo comandante sulista. Aí nas imagens da Lumière Produções, quando eu passar do estúdio de FR, obtendo a sua quarta vitória em mesmo número de apresentações aqui no Hipódromo do Cristal. Obrigado por assistir.